Um motociclista teve ferimentos depois de perder o controle da direção e bater contra um poste. Gente, é incrível, né? A gente noticia sempre aqui casos como esse, de motociclistas que perdem o controle da direção, às vezes o pneu fura, a corrente escapa, passa por um animal, uma pedra, e aí, se tiver uma velocidade um tanto quanto mais alta, acaba realmente ocasionando um acidente bem grave como esse, que a Dani Lando foi lá e a gente coloca aqui na tela da tribuna para vocês entenderem. O passeio de fim de semana terminou com muita dor para Danilo Manuel Dana, de 38 anos. Ele seguia com um grupo de motociclistas pela SC-108 na Rodovia do Arroz, quando se perdeu e colidiu a moto com placa de Rio Negrinho contra um poste. Os amigos que estavam esperando um pouco à frente desconfiaram da demora e ao ver o acidente, chamaram o socorro. Uma cinemática bem importante, apresentava fraturas expostas de membro inferior e membro superior. Feito atendimento no local, regulado com o SAMU, encaminhado ao Hospital São José.